Esta agora é para toda a gente dançar, vamos lá repetir esta música aí Solta-te, liberta-te, abra as asas de sonhos, tens o futuro para saborear Todo mundo! Solta-te, liberta-te, não há nada melhor de fazer um pedadelo poder acordar Vou beijar, vou dançar, vou com tu até me descansar Toda noite, toda noite Vou beijar, vou dançar, vou com tu até me descansar Toda noite, toda noite Quando te perguntam se estás cansada, se ainda te sentes apaixonada É uma verdade, toda a gente sabe, coração que ama não tem idade Por isso vem, sabe bem, formigueiro que a gente tem A florir, faz sentir o corpo sempre a subir Esta noite Vocês vem aqui? Vou beijar, vou dançar, vou com tu até me descansar Toda noite, toda noite Vou beijar, vou dançar, vou com tu até me descansar Toda noite, toda noite Solta-te, liberta-te, não há nada melhor do que fazer um pedadelo poder acordar Solta-te, liberta-te, não há nada melhor do que fazer um pedadelo poder acordar Vou beijar, vou dançar, vou com tu até me descansar Toda noite, toda noite Vou beijar, vou dançar, vou com tu até me descansar Toda noite, toda noite Solta-te, liberta-te, abres asas no sonho, tens o pedadelo para libertar Solta-te, liberta-te, liberta-te, não há nada melhor do que fazer um pedadelo poder acordar Vou beijar, vou dançar, vou com tu até me descansar Toda noite, toda noite Vou beijar, vou dançar, vou com tu até me descansar Toda noite, toda noite Solta-te, liberta-te, 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 liber Vem até-te, abraçado em sonho, tem-te perdido para a liberdade Solta-te, me empresta-te, não há nada melhor, depois de um cabelo poder acordar Vou beijar, vou dançar, vou ficar, até me cansar toda a noite Toda a noite Vou beijar, vou dançar, vou ficar, até me cansar Toda a noite Toda a noite Vamos lá! Vou beijar, vou dançar, vou ficar, até me cansar Toda a noite Toda a noite Vou beijar, vou dançar, vou ficar, até me cansar toda a noite Toda a noite Vou beijar, vou dançar, até me cansar toda a noite Vou beijar, vou dançar, 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 vou dan